Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, vocês estão prontos para essa dica de hoje? Que dica é essa, Lili? Gente, economia e uma beleza de sucesso e lindo, né? Olha que coisa fofa, para quem tem pompom em casa, assim como eu, né? E não sabe o que fazer, porque a gente tem que começar a colocar para fora aquele material que a gente tem para poder estar investindo mais, né? Não é só comprar, é também utilizar o que você tem. Então, vamos lá? Fiz eles no parzinho e olha que coisa mais linda que ficou, gente. Aqui está no biquinho de pato, fiz nessas opções de cores, tá? E fiz também na xuxinha, olha que lindo. Tem no arquinho também, tá? Olha que lindo, lindo, lindo. Fiquei apaixonada e já estou aqui para dividir com vocês. Sendo que eu vou estar montando uma florzinha agora com vocês, tá? Completa e vou estar fazendo os outros acabamentos. Vou mostrar como que faz para estar colocando no arquinho. Ó, eu já deixei duas prontas aqui, tá? E o arquinho já deixei até encapadinho para adiantar o vídeo. Também deixei pronta para poder fazer o acabamento na xuxinha, porque assim você pega todas as dicas em um vídeo só e rapidinho. Então, ó, vamos lá? Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva. Se você ainda não ativou o sininho, ative e deixe seu joinha. Agora, vamos embora que o assunto vai ficar sério. Então, vamos lá? Tá? Que agora é hora dos materiais, medidas e o passo a passo. Gente, mas eu já vou dar uma palhinha para vocês da próxima dica, tá? Agora nós vamos montar esse modelo. Mas olha a outra coleção, rapidinho. Aguardem que vai ter esse também. Então, vamos lá? Ó, para fazer, tá? Esse modelinho aqui, eu usei o pompom, tá? De 3 centímetros. Gente, eu comprei o pacote na Pintando e Bordando de cada cor por R$2,00. Super econômico, tá? Então, ó, esse aqui é o pompom de 3 centímetros. Cada pacote dá para fazer um par de... ainda sobra pompom, tá? Então, ó, vou usar para fazer a flor, tá? Um pedaço de feltro de 3 centímetros. São 2 para cada flor, tá? Então, se você for fazer o par, serão 4 pedacinhos de feltro. Bico de pato, eu vou usar o 5,5, tá? E aqui a xuxinha, etiquetinha, o arquinho, tá? De dentinho, tá vendo? Tudo bonitinho. Agora, vamos lá, vamos montar a florzinha? Primeiro eu pego aqui, ó, cola quente, vou colocar uma gota no meio, tá? Bem centralizado ali. Coloco o pompom do meio. Agora, eu vou pegar aqui nesse pompom e vou fazer isso, ó, uma boa gota ali e aqui. Aí, eu vou botar um pompom, tá? Aqui, ó, na lateral, vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar outro pompom. São 6 pomponzinhos para as pétalas e um para o meio, tá? Para o miolo. Então, ó, vou fazer isso aqui. Colei, finalizei. Agora, eu vou apertando, tá, gente, tá? Para a cola secar dessa forma aqui. Ali, ó, vai ficar assim. Mas, enquanto esse aqui vai secando, nós vamos fazer as aplicações seguidas. Vamos começar pelo arquinho? Eu vou pegar, ó, a rodelinha de baixo, que é o feltro, tá? E vou fazer um corte assim. E o outro corte assim. Olha lá. O mesmo eu vou fazer na outra. Dobrei ao meio, vou dar um corte aqui. E outro corte aqui, tá? Agora, o que eu faço? Eu vou pegar um desses feltros. Vou passar assim, por dentro da tiara. E vou trazer até a altura desejada, tá? Então, ó, eu vou vir aqui na altura de 13 centímetros. Ó, já falta um pouquinho. Aqui no meio, que eu faço essa medida, ó, 13 centímetros, bateu aqui no meio. Eu vou colocar um pouquinho de cola aqui, e um pouquinho de cola aqui. Vou apertar. Agora, eu vou passar cola em volta e aqui no meio. Eu venho com a flor, tá? Eu vou fazer isso aqui, ó. E vou deixar secando, gente. Olha que coisa linda. Então, eu vou pegar aqui do outro lado, com muito cuidado, sem sacudir muito, porque essa flor de cá tá secando. Se você for fazer isso aqui, que eu vou fazer, colocar uma no mesmo tempo da outra, depois você volta conferindo, tá? Apertando, pra ela ficar bem presa. Então, aqui, ó, eu vou ver a distância que eu desejar, tá? E vou colocar o outro pedacinho de filtro, que era bem próximo, tá vendo? Então, ó, vou levantar aqui, colocar mais um pouquinho de cola, e aqui também. Agora, vou colocar cola aqui, e aqui, gente, virei na posição que eu quero, ó lá. Vou apertar, e arrumando, e prontinho. Olha, o acabamento já tá certinho do arco, viu? E agora, tá? Com o arco prontinho, vou deixar ele aqui. Nós vamos, tá? Para a xuxinha. Então, vamos lá? A xuxinha, o corte já é diferente, gente. A gente dobra, tá? Ali, ó. Já deixei até prontinho. Você vai fazer aquele mesmo corte, só que você vai abrir de um lado, tá? Ficando dessa forma aqui. Aí, você vai colocar a xuxinha aqui dentro, e vai fazer isso aqui, ó. Então, ó. Agora, eu vou colar o feltro aqui. Aqui. Fechando. Agora, eu pego aqui, passo um pouquinho de cola quente. Coloco a etiquetinha ali, ó. Para poder ajudar no acabamento. Viro. Vou colocar cola quente, tá? Vou virar a florzinha. Ó. E vou fazer esse acabamento aqui, ó. Prontinho. Ó. E vou deixar secar. Xuxinha já está pronto. Ok. Agora, nós vamos para a flor. Essa daqui, tá? Eu vou pegar novamente. Vou dar um corte, igual eu dei no arquinho. Ali, ó. Vou virar, passar com a parte do bico de pato aqui, e aqui. Vou puxar a fita de acabamento. Trouxe ele cá para a pontinha, tá vendo? Ó. O feltro acabando. Aqui, eu vou colocar a gotinha de cola quente, e aqui também, a gotinha de cola quente. Agora, eu vou passar cola, dessa forma. Vou colocar a flor, tá? Aqui no acabamento. Aqui a etiqueta já mudei de lugar, vocês viram? Agora, aqui, ó. Deixa eu selar essa ponta. Eu vou passar cola nessa ponta, aqui, ó. Abri, fechei e finalizei, gente. Olha que coisa mais fofa. Ideia que dá para você trabalhar de diversas formas, tá vendo? Até em tiarinha de bebê também, tá? Então, ó. Tá aqui. Mais uma dica para vocês. Uma super dica. Espero que vocês tenham gostado, tá? Que vocês produzam bastante, gente. Ah, Lili, dá para fazer com outro tamanho de pompom? Dá, dá sim, gente. É só você diminuir o tamanzinho do feltro, tá? Então, tá aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês se inspirem. Que vocês produzam bastante. Que vocês vendam muito. Que vocês persistam, resistam, acredite, confie, realize, sonhe. Porque a gente atrai aquilo que a gente tem fé, que a gente pensa. Aquilo que a gente alimenta. E é assim que é a vida. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica.